Pelo que você pode perceber, o estrago do veículo foi um acidente grave, com uma força grande envolvida. A gente atendeu duas vítimas, nos informaram que haviam três pessoas no carro, o condutor invadiu, segundo a informação das pessoas que estavam no local, trazendo para o hospital uma vítima com ferimento na cabeça e uma vítima com ferimento na perna, suspeito de fratura. Essas vítimas, qual é o risco de morte? Não, risco de morte não, são fraturas que não envolvem órgãos essenciais à vida. Então, nesse carro não há riscos. A terceira vítima não pode ser identificada? Não, o proprietário do carro, que não estava dirigindo, segundo ele, nos informou que não sabe o nome da pessoa que estava dirigindo e não sabe o paradeiro dela. A alta velocidade pode ter ocasionado esse acidente? É, na madrugada a via está com o fluxo de veículos reduzido, então possivelmente a alta velocidade pode haver ingestão de álcool, tudo isso contribuiu para que ocorresse um acidente. Pelos danos ocasionados do veículo, esse acidente poderia ter sido fatal? Sim, instando as vítimas, sem cinto, pela condição do veículo, poderia realmente ser fatal. Obrigado. 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 Obrigado.